Tem crente suicidando, tem ímpio suicidando, tem gente saindo de família Esses dias eu estava aparecendo fora de Goiânia, meu celular tocou no meio do caminho quando deu o sinal na rodovia Alguém disse assim, pastor, fulano foi embora, sumiu de casa, era líder, tomava conta disso, daquilo E eu parei o carro e fui orar por ele, eu fiquei pensando, gente, por que ele fez isso? O Espírito Santo me fez lembrar hoje aqui, sabe por que ele fez aquilo? Porque o copo da vida dele encheu, ele não tinha com quem se abrir Porque dependendo com quem você se abre hoje, eles estão achando que você é super homem Estão achando que você é mulher maravilha, estão achando que você não erra, estão achando que você não tem defeito Irmãos, igreja não é lugar de gente perfeito não, igreja é lugar de pecadores arrependidos Igreja não é lugar de santos, que bate no peito e está dizendo, eu sou mais santo que os outros Quem fala que é mais santo que o outro, é o primeiro que tem que cuidar, meu irmão É o primeiro que precisa de ajuda, porque igreja é lugar para a gente chegar, unir É unidade, não é união, igreja não é união, igreja é unidade O que é união que é unidade? União é um saco de batatas Unidade é o purê feito pelo saco de batatas Sabe o que é isso? Precisamos de unidade União é estar perto, unidade é estar envolvido Quando estamos envolvidos as coisas mudam Quando estamos envolvidos nós sentimos a dor do próximo Quando estamos envolvidos nós temos olhar de misericórdia Tem gente aqui dentro que o copo da vida deles já está cheio Está cheia e ela não sabe mais que decisão tomar Mas Deus manda eu te dizer essa palavra Acalma o teu coração, aquieta a tua alma e não tire os teus pés de onde Deus te colocou Um abraço muda muita coisa Nós precisamos parar para ouvir as pessoas Tem muita gente morrendo por falta de diálogo Tem muito casamento sendo destruído Porque o marido não ouve mais a esposa Porque a esposa não ouve mais o marido Tem muitos filhos se perdendo porque mãe e pai não tem tempo para os filhos Trabalhar, dinheiro, dinheiro, trabalho, trabalhar, dinheiro É bom, mas não é tudo Deus está te lembrando nessa noite Não deixe o copo da tua vida virar O que faz o copo virar? É o conta gota Ó, 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 quanta gota Chega uma hora que enche E aí pastor? Saiba o que fazer quando o copo estiver cheio Acalma teu coração Para de querer achar que você é o super Você não é o super, nem eu sou Tem gente que pensa que olha para um, olha para outro Por que a Bíblia manda a gente olhar para o autor e consumador da nossa fé que é Cristo? Porque se o seu foco for em homens Nós vamos se perder no meio do caminho Tem gente que perdeu o sono, não consegue dormir mais Sabe por que pastor? Porque o copo da vida dela está cheio Cheio de rancor Cheio de amargura Cheio de tristeza Alguém um dia me perguntou na porta aqui Falou, pastor, eu cumprimentei a irmã E ela não deu paz do Senhor para mim Eu falei, varão, fica alegre varão Para com isso Por que pastor? Eu falei, cada um dá o que tem no copo da tua vida No reservatório da tua vida Quem tem paz, dá paz Quem tem amor, dá amor Quem tem alegria, dá alegria Limpa a lixeira da sua vida hoje Tem gente que está aqui dentro Que dentro dele A lixeirinha está cheia de coisa Que está fazendo mal para você Está trazendo coisas Porque alguém falou mal e você guardou Ouviu palavras negativas e você guardou Fizeram o que não deveria com você e você guardou A lixeira está quase derramando o copo Papai está dizendo para você Limpe esse negócio hoje Sai daqui de alma lavada Sai daqui tranquilo Viva uma vida de propósito Está falando mal de você Continua andando, meu filho Não para não Pastor, fulano não gosta de mim Quem tem que gostar de você é você mesmo Para de querer viver uma vida para terceiro Para de querer agradar o terceiro Para de querer fazer bem bolado para todo mundo Vou dizer um negócio mais Pessoas com problemas de autoestima Pessoas com problemas com autoestima baixo Sai distribuindo sim para todo mundo E quem sai distribuindo sim para todo mundo Acaba fazendo tudo o que o povo quer E quem faz tudo o que o povo quer Não tem uma vida de propósito E tem pessoas que não vai agradar Irmãos, tem gente que fala mal de mim Tem gente que fala mal de você, meu irmão Para de querer agradar todo mundo Viva uma vida como Deus quer que você viva Quer nos amar? Ame Quer nos odiar? Nos odeie Mas seja autêntico Por quê, pastor? Porque a autenticidade vai revelar quem são as pessoas Que estão à nossa volta Quando você não é autêntico Você quer agradar um grupo aqui Um grupo ali Um grupo ali Outro grupo Quando você é autêntico Meu irmão Deixa o pau quebrar Deixa o vento soprar Pastor, como é que você está? Ah, pastor Está falando mal de mim por trás Se está falando mal de você por trás É porque você já está na frente Já faz tempo Glória Pastor, não estou aguentando mais Aguenta Aguenta Um dos nossos maiores problemas É esperar muito De quem tem pouco para oferecer E quando esperamos muito de pessoas Frustramos Não crie expectativa Crie maturidade Por quê, pastor? Quando eu estou criando maturidade Não expectativa O que acontece à minha volta Ou foi aprendizado Ou foi aprendizado Por quê, pastor? Ah, foi erro Se erro te ensinou alguma coisa Não foi erro Foi aprendizado Papai está falando contigo nessa noite Levanta a cabeça O ano está terminando Limpa a lixeira da tua vida Não deixe o corpo da tua vida virar Continue andando Continua perseverando Se quer te amar, ame Se quer te odiar, odeia Continua vivendo a tua vida